Acho que a Dulce Léa caiu, não é isso? Eu acho que ela caiu. Acontece. Vamos aguardá-la? Sim, sim. Olá, Dulce Léa, você está de volta. Pode abrir a câmera e o microfone. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da nossa jornada de integração do IFES. Então, nós vamos iniciar. Nesse momento, nós temos aqui na sala conosco, além dos autores dos trabalhos, dos apresentadores, nós temos também o professor Guilherme Póvoa, que vai ser o avaliador na sala. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme. Professor do IFES também, Campus Cachoeira de Itapemirim. Seja muito bem-vindo. Então, nós vamos dar início, no caso, às apresentações, tá? Então, os primeiros apresentadores vão ser o Eric de Souza, tá? Apresentando o trabalho. Só um momento. Relato de experiência da participação dos alunos de Letras no PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. De autoria também de Júlia Candeia Lima, Eric de Souza Batista, Elizabeth Elé de Oliveira Pinto, Júnia Juscelene Souza Silvestre, Fernanda Borges Ferreira de Araújo e Tatiana Aparecida Moreira. Eric, você pode iniciar, compartilhar sua tela, iniciar sua apresentação. Você tem oito minutos. Tudo bem, obrigada. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Consegue ver a minha tela? Sim. Tudo bem. Meu nome é Eric de Souza Batista, faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Docência, o PIBID, e vou apresentar a nossa caminhada até aqui. Como introdução, nós separamos o seguinte. Conhecer e fazer parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, para nós, tem sido uma experiência excelente e bastante válida para a nossa formação docente. Então, assim, esse é o início, né? Com todo o programa que nós tivemos, com toda a caminhada que nós fizemos até aqui, a gente teve sempre o apoio da professora Júnia, está sendo um ensino mútuo, com os alunos do Padre Anchieta. Os objetivos e a introdução. Experimentar e vivenciar a sala de aula, adquirindo e compartilhando ideias na teoria da prática, junto com a professora Regente. Então, vivenciar o PIBID está sendo, assim, muito importante para nós, por conta dessa prática da docência mesmo, porque na faculdade... Erick, você ficou mudo para mim. Os demais participantes estão ouvindo o Erick? Não, o Caio parece que cortou o microfone mesmo. Erick, verifica seu microfone, por favor. Eu acho que seu microfone está mutado. Vamos aguardar só um momento que o Erick caiu aqui na sala, mas ele já deve estar voltando. Eu, Erick, ainda não volto. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Erick? Não, é o Arthur aqui. Um monte de gente foi tirada da sala e a gente foi jogada para uma sala teste. Isso, exatamente. onde a gente testa os slides antes de apresentar. Arthur, eu preciso que você saia e entre de novo, senão eu não consigo você colocar você na sala teste para testar os slides. Olá, Erick. Seja bem-vindo de novo. Você pode... Sim, pode acontecer, tá? Não tem problema, não. Compartilhe a sua apresentação e pode continuar. Está conseguindo ver minha tela? Sim. Então, como eu estava falando que o desenvolvimento, né? Sobre a supervisão da professora Júnia, desenvolvemos algumas atividades com os alunos. Para tanto, usamos as seguintes ferramentas. questionários do Google Forms e vídeos no TikTok. Exercícios voltados para o tema do gênero estatuais planejados para a turma do sexto ano B. Sempre de forma lúdica, didática e interativa. Signos que pedem, estamos atendendo os temas e propostas. Então, nós utilizamos algumas ferramentas digitais, né? Que o PIBID nos proporcionou através de algumas oficinas, né? Que nós fizemos de como utilizar as ferramentas, como apresentar de forma lúdica, né? Para os alunos, para poder estar tendo, assim, entregar o melhor do ensino, mesmo estando na distância. Então, tudo isso fez parte da nossa formação dentro do próprio PIBID. Nós trouxemos aqui algumas fotos, né? da nossa turma, né? Com alguns alunos, né? Porque como estava em um contexto de pandemia, não estava podendo ter muitos alunos na escola. Então, a maioria estava em casa. Por conta de programa de saúde mesmo, etc. Então, nós trouxemos essa foto de alguns alunos assistindo nossos vídeos que nós mesmos produzimos, né? Pelo TikTok e passamos para eles. E algumas atividades que nós desenvolvemos pelo Google Forms. Resultados, né? Participar do PIBID remotamente nos proporcionou conhecer um pouco mais sobre algumas plataformas digitais que eram, por nós, até então desconhecidas. Como resultado, podemos ressaltar a interação com os alunos, ainda que à distância, estabelecendo uma certa conexão com cada um em sua particularidade. As chamadas de vídeo em sala de aula, junto à produção de conteúdos educativos, fazendo o uso da plataforma de TikTok, nos permitiram essa aproximação com cada estudante, que nos permitiu uma experiência mais agradável. Então, mesmo à distância, a gente promoveu algumas chamadas de vídeo que nos deixou um pouco mais próximos deles, para eles poderem conhecer a gente. Porque até o momento que a gente fazia atividade, eles nem conheciam o nosso rosto, né? Então, nós fizemos algumas chamadas de vídeo e, através desses vídeos pela plataforma TikTok, eles puderam nos conhecer. Como conclusão das atividades desenvolvidas, nós colocamos assim, recebemos o suporte das previsoras junto às coordenadoras de área, capacitação por meio das oficinas, como eu disse anteriormente, e palestras que nos foram ofertadas pelo programa, através das plataformas digitais, que somaram bastante o nosso conhecimento e permitiu possibilidades. Possibilidades essas que nos aproximou aos alunos. Dessa forma, o nosso desenvolvimento foi além da teoria que vemos na faculdade. A equipe que nos assiste, com todas as orientações, nos permite de verdade, para desenvolver as atividades que atendam às necessidades dos alunos e às normas pré-estabelecidas. Assim, o nosso desenvolvimento prático do site vai se estabelecendo da melhor forma. Então, eu atudo por isso. Através das plataformas digitais, nesse contexto pandêmico, nós podemos ter essa experiência, mesmo de sala de aula, mesmo à distância, levando conhecimento aos alunos e tendo essa experiência para a nossa formação. Nossos agradecimentos da Escola Municipal de Assino Fundamental Padre Anchieta, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campos Vitória, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Nosso muito obrigado por proporcionar isso para nós, através do PIBID, porque o PIBID faz muita diferença na nossa formação. Aqui, algumas referências que nós usamos para poder estabelecer esse material, que nos ajudou durante a formação também. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Eric, pela apresentação. Agora, eu chamo o professor Guilherme Póvoa, que vai fazer as suas considerações. Seja bem-vindo, professor Guilherme. Boa tarde para todo mundo. Então, primeiramente, eu queria agradecer a apresentação do Eric, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolveram aí, ao longo do ano. A gente sabe que a questão pandêmica trouxe novos desafios para a gente, inclusive de reformulação das nossas práticas docentes. E eu acho que o PIBID já era um programa muito bom, e agora, com essa questão pandêmica, ele se torna cada vez mais essencial. Então, como a gente não tem muito tempo para poder detalhar os nossos trabalhos e fazer perguntas, digamos, até mais aprofundadas, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Eric, eu não consegui entender muito bem qual foi a proposta da pesquisa de vocês. Eu entendi que vocês estão fazendo aí um trabalho do PIBID, vocês pesquisaram aí a questão das mídias digitais, dos aplicativos e tal, para serem utilizados em sala de aula, mas você não mostrou para a gente, de fato, o que vocês fizeram. Na sua apresentação, pelo menos aqui, você elencou uma potencialidade, por exemplo, do TikTok, de ser usado em sala de aula, em virtude da questão do distanciamento social e da pandemia, da não presença física em sala de aula. Se você puder separar dois minutinhos, três aqui, só para relatar, pelo menos, um caso de algo que vocês tenham feito e que deu resultado, só para a gente poder matar a curiosidade. Tá bom? Se você puder falar aí para a gente ou alguém do grupo, né? Agradeço. Eles têm direito à réplica do Suéia? Ou é simplesmente... Não, professor, sim, sim. Eric, pode responder, professor Guilherme, tá? Sim, eles têm. Um exemplo, tá, Eric, de pelo menos uma atividade que vocês tenham feito usando esse aplicativo, só para a gente saber o que isso mudou na vida desses alunos aí, na vida de vocês, enquanto futuros docentes. Professor Guilherme, o Eric caiu, então nós vamos para a próxima apresentação e aí, quando ele retornar, a gente, se a Júlia quiser falar alguma coisa, mas quando ele retornar, né, ou se a Júlia quiser manifestar alguma questão em relação ao seu questionamento, tá bom? Então, aqui na sala nós temos a Simara, tá? Seja muito bem-vinda. Simara, é você que vai apresentar, pode compartilhar, né, a sua tela, a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Agora, então, será a importância, né, do PIBID para a formação acadêmica. Isso. Seja bem-vinda, pode iniciar a sua apresentação, você tem oito minutos. Obrigada. A gente vai, eu vou relatar, né, o que a gente viveu no PIBID durante esse tempo, 2020, 2021, e salientar a importância do que a gente viveu para a nossa formação acadêmica, né. Então, presente de trabalho, relata as experiências vividas pelos estudantes de letras, Simara, que sou eu, Cláudia e Dária, participantes do programa estudantil de Bolsa de Iniciação à Docência, com a supervisão da professora Júnia Silvestre e coordenações das professoras Fernanda Borges, Araújo e Tatiana Moreira. Durante o período de isolamento, em ocorrência do Covid, né, ocorreram reuniões semanais, de maneira remota, no Google Meet, com a professora supervisora, onde a gente se agrupou em grupos e discutiu e estabeleceu os afazeres de cada grupo em cada semana, né. E também ocorreram reuniões com todos os PIBIDianos, supervisores e coordenadores para passar informações de como estava, o que estava acontecendo, o que a gente tinha feito, e passar informações gerais. Também participamos de várias palestras, oficinas, rodas de conversa e leituras coletivas sobre orientação das professoras coordenadoras e da supervisora, que foram complementares da nossa formação e norteadores da nossa prática. O que a gente pretende com essa exposição é mostrar as atividades que a gente desenvolveu, assim como as adaptações que se fizeram necessárias no contexto pandêmico de ensino remoto e as dificuldades enfrentadas e os aprendizados adquiridos. Também pretendemos demonstrar o enriquecimento pessoal e profissional que a participação do PIBID proporciona ao licenciando o futuro professor e evidenciar a importância da manutenção do programa. Queremos também refletir acerca da relevância dos programas de bolsa, em geral, para a permanência do estudante no curso de licenciatura, principalmente no período de isolamento social. Como referencial teórico, todas aquelas rodas de conversa, palestras, estudos que a gente fez, a gente escolheu para colocar nesse trabalho os estudos de Bakhtin sobre o gênero de discurso, porque o que a gente trabalhou na sala de aula com a professora Júnior se baseou bastante nos gêneros, nos estudos dos gêneros, no texto. Então, para Bakhtin, os gêneros do discurso são nos apresentados quase da mesma forma que nos é apresentada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo da gramática. E cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Isso a gente leva para a nossa prática, sabendo que todo enunciar, toda prática de língua que a gente faz, mesmo antes de aprender o conhecimento formal na escola, tem uma lógica e está sistematizado numa lógica interna nossa que pertence a gêneros. Eu lembro que eu, quando era criança, eu fazia cartinha para minha mãe, sabe? Quando eu era pequenininha, desde pequenininha, quando eu não sabia escrever ainda, eu fazia cartinha. Isso eu já estava usando um conhecimento sobre gênero. E também utilizamos Paulo Freire, principalmente sobre o estudo que ele rejeita a compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo enche de conteúdos, que seria a educação bancária. O que a gente não quer fazer com os nossos alunos é chegar e depositar um conhecimento nele como se ele fosse só um depósito mesmo, como se ele não soubesse conhecimentos prévios, como se ele não tivesse um conhecimento antes de chegar na escola. O nosso papel, o Paulo Freire também fala uma coisa muito legal, que o nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e sobre a nossa. Então, desse jeito, a gente se aproxima da realidade do aluno, sem excluir nem a realidade dele, nem a nossa, mas é uma junção. E pegando essas teorias, a gente pôde começar a produzir os nossos conteúdos para os alunos e o principal conteúdo trabalhado em 2020 foi o gênero textual, e que foi subdividido entre duplas de pibidianos, distribuída entre as turmas, e gêneros estudados foram história em quadrinhos, char de conto e podcast. A gente escolheu esses temas em conjunto com a professora Júnior, numa dessas reuniões, e a gente escolheu esses especificamente porque a gente achou que ia se aproximar mais da realidade dos alunos, a história em quadrinhos, o podcast mesmo, que é uma coisa, é uma plataforma que tem ganhado bastante força ultimamente, e a gente fazia duas atividades por semana em dois formatos diferentes, o Word e o Google Formulário, com enfoque em conceituação, primeiro, leitura, interpretação e produção textual. Também trabalhamos com os verbos nesse tempo aí. Aí eu coloquei alguns pedaços de atividade que a gente fez, só para mostrar, tipo, um exemplo, né? A gente usou o Canva para fazer essas coisas, e eu coloquei no meio, eu escolhi esse recorte aí, para mostrar que a gente escolheu uma música, trabalhar com música, a gente achou bem legal também trabalhar com música. E a gente escolheu uma música de agora, que a gente achou que as crianças iam saber, iam se identificar. Então, pega toda aquela história de tentar se aproximar da realidade do aluno mesmo, né? E aí depois, em 2021, a gente se reorganizou, né? A gente se agrupou em trio dessa vez e produzimos conteúdo para a turma do sexto ano. Tem um minuto para encerrar, tá? Desenvolvemos atividades... Ok. A gente desenvolveu atividades a partir de alguns temas, e depois, quando eles voltaram para a escola, a gente achou um jeito de se comunicar com eles, através de vídeo, de videochamada, a gente fez videochamada com os alunos, e vídeo no TikTok. Eu tenho até esse vídeo aqui que eu queria passar. Não sei se eu vou conseguir rapidinho. Foi um dos vídeos que a gente fez. Não sou eu, mas... Mara, não está passando aqui para nós. Oi? Não está passando aqui para nós, e você tem 15 segundos para finalizar. Ah, perdão. Deu errado. Achei que tinha... Achei que tinha passado. Enfim, tudo bem. A gente só queria dizer que, apesar de poucos alunos terem acessado as plataformas no tempo remoto e tal, essa experiência foi muito legal para a gente, porque a gente teve a possibilidade de desenvolver habilidades que vão nos ajudar bastante no nosso percurso, a educar as próximas gerações, na medida em que aprendemos de maneira eficaz, aliás, a pedagogia, a tecnologia, né? A gente produziu muito conteúdo, trabalhou com muitas ferramentas, e eu acho que isso não teria acontecido se a gente tivesse só no presencial. Então, foi ruim, mas também tem as partes boas, né? Foi ruim estar longe da sala de aula, mas agora a gente vai poder estar, e espero também usar esses materiais. Obrigada, Simara, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Abra a fala agora para o professor Guilherme, nosso avaliador. Oi, Simara, boa tarde. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho que vocês desenvolveram. Mais uma vez, desculpa a correria, né, gente? O tempo aqui é muito curtinho, para a gente mostrar tudo, inclusive fiquei curioso para ver o vídeo aí, mas não deu, né? Olha só, uma coisa que eu percebi, né, tanto no trabalho anterior apresentado quanto no de vocês, é uma coisa que eu senti falta, na verdade, é de uma maior, talvez, vou usar esse termo, não sei se é o mais adequado, uma maior clareza no que, de fato, vocês fizeram no trabalho, né? Porque, como o próprio título, né, do trabalho de vocês aqui, né, fala, né, sobre relatar o que fizeram, né? Na apresentação em si, talvez vocês não estejam deixando isso muito evidente para a gente, né? Eu me senti o tempo inteiro assim, tá, está falando sobre gêneros, aí eu sei que eles estiveram lá na escola, trabalharam isso, mas exatamente o que vocês fizeram, né? Então, assim, eu sei que é muito rápido, aqui o tempo, né, não dá para a gente poder mostrar tudo, mas eu vou fazer a mesma pergunta, então, que eu fiz para o grupo anterior, né? Se você puder, pelo menos, contar uma única atividade, né, que vocês fizeram, que vocês acharam que foi muito legal, muito bacana, que apresentou bastante, só para exemplificar mesmo o trabalho de vocês. E antes de você relatar, só dar uma dica, né? Eu vi ali que vocês usaram a música Ginga, isso foi a música que era Ginga, tem uma história em quadrinho também da Rainha Ginga, né? Não sei se vocês já conhecem, que de repente poderia servir até como material aí para vocês depois estarem utilizando. É um livro, né? Uma história em quadrinho da... Que foi até fomentada pelo Unesco, se não me engano, e que conta a história da Rainha Ginga, né? Então, dá para trabalhar literatura africana, né? Literatura de expressão de língua portuguesa e tudo mais, e ainda dá para aliar com a própria questão audiovisual aí da artista, né? Que se alimenta da questão africana para poder mostrar a sua identidade, né? Então, é uma dica aí também para vocês desenvolverem futuramente. É isso. E o relato? Eu estou fazendo uma atividade. Eu posso responder agora, né? Uma das atividades que eu estou me lembrando aqui foi de conto, né? Que a gente fez três atividades, mas todas se linkando. Fez a primeira uma no Word, a gente colocou um texto da Conceição Evaristo, Olhos d'água, acho que foi esse. E depois, no formulário, a gente pediu para eles fazerem uma ficha técnica, a gente é técnica, acho, de leitura, né? Tentando trabalhar, tipo, informações mais... Mais de leitura mesmo, assim. E aí, depois era para eles produzirem um continho, um continho, tipo, deles, assim. Então, foram três atividades em momentos diferentes, mas todas interligadas. Essa foi uma das primeiras atividades que a gente passou, assim. E é a que eu estou lembrando agora. Mas era sempre nesse sentido, tipo, passar um tema base e interligando as coisas umas às outras. É, e assim, só para finalizar mesmo, né? Talvez, não sei se vocês chegaram a fazer esse trabalho, né? Porque não deu tempo aqui de falar tudo, mas, de repente, ligar a feitura dessas atividades à questão das mídias digitais, né? Que vocês tanto evidenciam aí, né? E mostrar mesmo qual a correlação, qual a importância de usar essas mídias digitais, né? A gente sabe que, muitas vezes, é complicado, né? Como vocês mesmos relataram ali, que vários alunos não puderam fazer por conta do não acesso à tecnologia, né? Então, de repente, é algo a se trabalhar aí essa questão do impacto da questão digital mesmo, né? O quanto isso interfere ou não no aprendizado no dia-a-dia ali da escola, né? Então, tá bom. Obrigado, Simara. Obrigada. O próximo trabalho a se apresentar é da aluna Ana Carolina. Ana Carolina, você pode compartilhar a apresentação. Olá, boa tarde. O Lucas, ele vai compartilhar a tela Enquanto isso, eu vou dar início para o que ele está compartilhando, falando em relação ao tema, né? Que vai ser apresentado. Primeiramente, boa tarde, né? Para quem não tem estado, boa tarde ainda. O tema é Movimentos do Octacílabo na Poesia de Antônio Cícero, que faz parte do projeto de pesquisa, né? Foi iniciado em 2020. Essa pesquisa que eu estou apresentando faz parte. Experiências do Ritmo na Poesia Brasileira do Século XXI. E aí, Movimentos do Octacílabo na Poesia de Antônio Cícero, né? Faz parte desse projeto de pesquisa. E o Antônio Cícero é o poeta que eu estou estudando na pesquisa. Pode passar, por favor. No caso, na introdução e a justificativa, esse projeto faz parte de um material voltado para o ensino de ritmo e de poesia, métrica e versificação no ensino básico. considerando que o material que a gente tem hoje, que é utilizado, ele já é um material um tanto ultrapassado, de muito tempo atrás, que nem faz parte do século XXI e que não abrange a totalidade da poesia hoje, do que vem surgindo, né? No século XXI. No caso, essa poesia é voltada para... Essa pesquisa é voltada para poetas, né? Que estão vivos e produzindo. Então, o Antônio Cícero, ele se encaixa nisso, né? E o livro que está sendo utilizado para fazer essa análise é Porventura, e o poema dentro desse livro, né? Que é o foco da pesquisa, é o diamante. Então, o objetivo disso... Aí pode passar que está no objetivo, que aí vai ficar mais claro. Os objetivos, né? Então, está aí estudar a teoria do verso e do ritmo, em manuais de versificação. Então, a gente se apoia no que já tem, mas buscando coisas novas, complementar com esses estudos, né? Assim como eu, a Mariana, o Henrique, que fazem parte desse projeto, que estão estudando outros poetas, eu com o Antônio Cícero, complementando aí o conteúdo, né? Para esse estudo de poesia hoje, né? No ensino básico. No caso, a gente está estudando o ritmo na poesia, e, como diz o título ali, né? O movimento do octacílabo, na poesia do Antônio Cícero, a poesia que está sendo utilizada é de verso ou octacílabo, e o estudo é do ritmo poético, né? Do ritmo que existe ali na poesia. Aí, pode passar, por favor. O material e método, né? Utilizado é o poema, que está presente no livro Porventura, e o poema é Diamante. Eu vou só fazer uma leitura, que é o poema que foi usado para análise nessa pesquisa. Diamante. O amor seria fogo ou ar. Em movimento, chama ao vento. E, no entanto, é tão duro amar. Este amor, o seu elemento, deve ser terra. Diamante. De aquidura, escura e tortura. E fica tanto mais brilhante, quanto mais se atrita e fulgura. Ao que parece, para sempre. E, às vezes, volta a ser carvão, a rutilar incandescente, onde é mais fundo a escuridão. E volta a indecente, esplendor, e loucura, e tesão, e dor. Bom, esse é o poema, né? Que está sendo feita a análise nessa pesquisa. A análise do ritmo dele, ela se baseia... A análise do poema em si, né? Para além do que as palavras ali estão representando, do que está, de certa forma, bem entre aspas, sobre o conteúdo do poema, a gente faz a análise de toda a estrutura, né? E de como esse poema... Da importância que a estrutura tem para o que o poema, ele está falando. Então, pode passar, por favor, o slide? E aí, temos duas tabelas. Vou apresentar, no caso, o resultado e a discussão, né? A respeito desse poema, que está sendo utilizado como material e método. duas tabelas. Essa é a tabela de rimo e a próxima vai ser a tabela de ritmo, que é essa tabela aqui, que é a tabela de ritmo, que é onde se concentra, né? A parte do movimento, né? Propriamente dito, do octacílabo, que são as acentuações poéticas, né? As acentuações tônicas no verso. Então, os versos, todos eles são de oito sílabas, e é oito sílabas poéticas, né? E o objetivo dessa pesquisa, que é estudar esse ritmo, né? Trazer esse conteúdo de ritmo, de métrica, de versificação, a respeito da poesia do Antônio Cícero. Como vocês podem ver, os versos, eles têm oito sílabas, mas as acentuações, elas são diferentes. Em cada um deles, a acentuação tônica, ela se concentra numa sílaba diferente. Então, no primeiro, tá na segunda, quarta, sexta e oitava sílaba. Na outra, tá na quarta, sexta e oitava sílaba. Na seguinte, na terceira, sexta e oitava. E assim por diante. Como vocês podem ver, o padrão não se repete. Então, dá toda essa ideia de movimento, justamente de uma ondulação, quase como uma instabilidade. Só que, isso não faz com que o ritmo seja instável ou bagunçado, jamais, por conta da estrutura que tem graças à rima. Então, eu vou pedir que o Lucas volte, né, a tabela anterior, que é a tabela da rima, que mostra como que ele tá muito bem organizado, bem padronizado, com o soneto, né? Apesar de o poema, ele ser um bloco, ele ser monostrópico, ele é um soneto, porque ele mantém toda aquela estrutura, né, dos 14 versos, né, com as rimas alternadas, bem característico do soneto. Então, ele mantém essa estrutura, mantém aquela coisa tradicional, de certa forma, relativo à rima, relativo a... Pode ver que muitas rimas são ricas, né? E ele, ao primeiro olhar, parece que é muito tradicional, ah, que é um verso octacílabo, e que não tem tanta graça, como já muitos, né, muitos teóricos ali, inclusive na introdução, eu coloco isso, dizem, né, que o verso octacílabo perdeu a graça, ele nem foi muito utilizado no classicismo, apesar do Antônio Cícero se apoiar no classicismo, principalmente nesse poema, não parece nada com o classicismo, porque naquela época... falta um minuto, tá? Falta um minuto. Tá bom. Então, o Antônio Cícero, ele conseguiu fazer essa diferença, ele pegar um poema que seria tradicional, um verso que seria tradicional, e colocar todo esse movimento, toda essa diferença, uma coisa, assim, bem específica, né, bem singular da poesia dele. Aí eu vou pedir que passe para o último slide. Então, no caso, essa é a diferença, né, que tem na poesia do Cícero, ela mistura, né, ela equilibra o tradicional com o moderno, né, com o que tem de melhor na poesia contemporânea, trazendo uma coisa nova para a gente. Então, temos aí a conclusão, né, de que ele conseguiu pegar e lapidar e fazer esse equilíbrio muito bem feito, né, com o tradicional e o contemporâneo, juntando a estrutura, né, com o conteúdo contemporâneo, com um ritmo, né, novo e cheio de movimento, com o tradicionalismo nas rimas. E finalizo agradecendo, né, agradeço ao IFES, pela bolsa que foi concedida, por esse ano de pesquisa, e também ao meu orientador Lucas, e é isso, e pela oportunidade de estar apresentando. Parabéns, Ana Carolina, pela apresentação. Eu chamo agora o professor Guilherme para fazer as considerações. Oi, Ana, parabéns também, né, pela apresentação, e eu queria falar que vocês, né, que estão aí nessa pesquisa, vocês são heróis da resistência, né, digamos assim, porque é um assunto que poucas pessoas se interessam, né, não sei se vocês também têm essa situação, ou se eu que estou numa bolha diferente, não sei, mas essa questão de diversificação, metrificação é uma coisa que a gente não vê de forma tão recorrente, né, em pesquisas sobre literatura, né, digamos que vocês pegaram detalhe do detalhe do detalhe que poucas pessoas aí pesquisam, e talvez o mérito da pesquisa de vocês seja até esse, um, dois, né. Assim, eu confesso que eu não sou especialista em poesia, então talvez o que eu possa contribuir aqui vá ser mais sobre o conteúdo do que sobre a forma, né, que é o objeto de pesquisa de vocês, mas que eu achei muito interessante, eu ia até falar sobre a questão da intertextualidade com o Camões, mas você já deu uma pincelada aí no final, né, falando que ele remete aí ao classicismo, né, então me lembrou um pouco também, aí acho que a grande diferença aí, semelhança, né, paradoxalmente falando, é o uso do paradoxo, né, que o próprio John Dunn, né, como poeta inglês, ele vai falar do amor, que o amor se compara ao compasso, né, então um instrumento tão rígido quanto o compasso, ele consegue ser usado para poder falar de amor, que é uma coisa muito abstrata, né, e parece que o autor que você está analisando aí, ele faz uma coisa um pouco parecida ao pegar o diamante para poder falar do amor, né, Então, assim, o que eu achei interessante é isso, né, essa questão da interpessoalidade. Não sei se vocês falaram sobre isso, né, na pesquisa de vocês, mas talvez seja interessante incluir, né, a questão da releitura paródica, né, e aí falando, vindo mais para cá para o século XXI, né, em que tudo é paródia, tudo é releitura, tudo é tudo que podia ser feito já foi feito e a gente está só aí jogando fragmentos, né, ao ar aí, então, parabéns. Ok, muito obrigada. Eu cheguei, na verdade, a falar mesmo, né, mas, no caso, o tempo é muito curto para poder falar tudo, então eu vou escolher a falar da forma ou do paradoxo, das referências, então, como o tema é sobre o octacílabo mesmo, aí eu tive que priorizar isso, mas é um assunto bem extenso e bem específico, né. É, e até a questão das ondas, né, que você mencionou aí, né, do ritmo, ela entra em contradição, não em contradição, é paradoxal a questão da dureza do diamante, né, então é muito bom, muito boa a seleção aí do poema, parabéns. E dando continuidade, então, será a apresentação da aluna Mariana Camargo Pontual Pereira, o pêndulo entre o verso e o viso na poesia de Arnaldo Antunes. Seja bem-vinda. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana Camargo Pontual Pereira, e o título da minha pesquisa é o pêndulo entre o verso e o viso na poesia de Arnaldo Antunes, e o meu orientador de pesquisa é o professor doutor Lucas dos Passos e Silva. Pode passar. Introdução e justificativa. O Arnaldo Antunes, ele nasceu em 1960, em São Paulo, ele é considerado um artista multimídia, ele atua na área da música, sendo cantor, compositor, nas artes plásticas, na performance, na poesia, então desde o início de sua carreira é possível observar essa variedade nas suas produções artísticas. E ele também é um herdeiro do legado concretista, então ele utiliza esses conceitos vindos da poesia concreta e ressignifica. Então, buscando compreender essas particularidades da obra poética de Arnaldo Antunes, a pesquisa em questão tem por corpos de análise um poema do livro NDA, de Arnaldo Antunes, que foi publicado em 2010 pelo editor Luminutes, e torna-se relevante pesquisar sobre a obra poética de Arnaldo Antunes nesse contexto da literatura brasileira contemporânea, e com isso compreender as novas formas poéticas por meio de estudos das contribuições de Pinhatari, Salomão e Agamben, e torna-se ainda relevante o estudo para identificar como ocorrem as experiências de ritmo e também a sua relação com os elementos verbo e voco visuais que estão presentes na poética de Arnaldo Antunes. Pode passar. Objetivos. Estudar as teorias do verso e do ritmo, inclusive visual, em manuais de versificação e demais trabalhos panorâmicos de estudo de poética, colocar em perspectiva crítica dados da poesia brasileira contemporânea e ainda vozes da fortuna crítica a ela dedicada se analisar em seus meandros formais um poema do autor em foco na pesquisa, que no caso é o Arnaldo Antunes, e elaborar um panorama teórico das estratégias formais de construção da poesia brasileira. Esse é o poema, vou fazer uma rápida da leitura. Poema Pêndulo do livro NDA. Meu corpo Camba Leia Lânguido Largado Erguido Mas bem Bambu Ainda Sobre ambas As pernas Descansando Um tanto Ou canta Rolando algo Ambíguo Sob a lâmpada Apagada Do banheiro Pêndulo Adiando O novo golpe Inevitável Do inimigo Espírito Pode passar. Resultados e discussão Por se tratar de uma poesia De um poema Que utiliza Esses elementos Verbo e Voco Visuais Foram aqui Analisados Os aspectos Visuais Sonoros E verbais A começar Pela visualidade É possível Observar Que o objeto Pêndulo Essa massa Que está Um ponto Fixo Esse objeto Ele é construído De uma Forma Imageralizada Em poucas palavras Isso traz A tona Visualidêndulo E o uso Do verso Livre E do Anjampumã Eles contribuem Para que esses versos Sejam Alongados Ou curtos E Isso também Reforça Esse caráter Oscilatório Do objeto Pêndulo E as palavras Parecem Adquirir Certo Movimento E a dimensão Visual Então Ela é construída Sobretudo Por meio Da utilização Do verso Livre Do Anjampumã E pela forma Composicional Espacial Com que esse poema Ocupa a folha Do livro Então A forma Como o poema Se comporta Numa folha Em branco Ela é muito Importante Na poesia Visual Aspectos De sonoridade Aqui tem Uma característica Muito interessante E As características Sonoras Da palavra Pêndulo Elas vão se dispersando Ao longo Do poema Pode passar Aqui então Alguns exemplos De consoantes Bilabiais Que estão Grifadas Meu corpo Cambaleia Bem Bambu Ambas Pernas Ambíguo Sob Lamp Apaguei Bambu Ainda Ambas Descansando Tanto Uma coisa interessante Aqui É que O uso Dessas Consoantes Nasais De certa Uma palavra Isso também Pode remeter Ao próprio Deslocamento Do pêndulo Que vai De uma Extremidade A outra E em relação A estrutura Verbal É percebido Aqui o uso Do anjo Bambu Nas palavras Cambaleia Lânguedo E largado E esse recurso É muito importante Porque ele abre espaço Para a polissemia Por meio Dessa Dessa fragmentação Então ele Traz outras Significações Ao verso E isso também É importante Para a construção Desse movimento Ambíguo E pendular Do próprio Poema O poema Pode ser Entendido Como o próprio Objeto Pêndulo E destaque Essa ainda Como já dito O uso Do verso Livre E de muitos Verbos No gerúndio Então em pêndulo O ritmo Ele é construído A partir Desses aspectos Verbo-volcovisuais Citados acima Pela disposição Dos versos Na folha Então a forma Como o poema Se comporta Na folha Em branco E pela alternância De palavras Convogais A e O Pelo uso De palavras Que remetem As características Sonoras De pêndulo E pela alternância De agrupamentos Com acentos Fortes E fracos Que são ocasionados Pelo uso Do verso Livre E do Anjão Humão Pode passar Conclusão A pesquisa Mostrou-se oportuna A propiciar Esse aprofundamento Dos conhecimentos Na área Da poesia Da linguagem Poética Foi possível Compreender Variadas formas Poéticas Apurar Sensibilidade Observar Essas noções De ritmo E as relações Com esses elementos Verbo e voco Visuais Importante ainda Foi analisar As particularidades Da obra Poética De Arnaldo Antunes Sobretudo A partir da análise Do poema Pêndulo Foi possível Construir um panorama Das formas Poéticas Utilizadas No contexto Da poesia Brasileira Contemporânea E entender Esses mecanismos Que são utilizados Na poesia visual Como o uso Do verso livre E do Anjambumã E além de promover Discussões E análises De temas pertinentes A pesquisa em questão Ela pode Ser levada Adiante Como material De apoio Para outros Pesquisadores E professores Da área Da educação Sobretudo Na área Da literatura E agradeço Ao CNPq Pela bolsa Concedida Pela oportunidade De me ingressar No ramo Da pesquisa Científica E deixo também Meu agradecimento Ao meu orientador Lucas E aqui Estão as referências Utilizadas E encerro Minha apresentação Parabéns Mariana Pela apresentação Num tempo regular Parabéns Guilherme A fala é sua Professor Guilherme Parabéns Mariana E mais uma vez Pelo trabalho Que vocês Estão fazendo Estou gostando Bastante O que vocês Estão mostrando Até agora E É uma curiosidade Na verdade Que eu queria Perguntar aqui agora É se vocês Têm a intenção De publicar Esse material Como Informa Talvez De livro didático Por exemplo Pergunto isso Porque Vocês mesmos Colocaram ali No início Da apresentação De que vocês Se basearam No início Da pesquisa Em manuais De, vamos dizer assim Grandes Manuais de diversificação E Um dos objetivos É inclusive Contra Mostrar o que Está Sendo Feito Então A primeira Pergunta É se vocês Pretendem Publicar isso Como Material de apoio Para a sala De aula E a segunda Questão Perdi Daqui a pouco Eu lembro Pode ser Lembrando Sim É isso mesmo Nós temos A pretensão De construir Um ebook Como resultado Dessas análises Legal Porque acho Que a nossa Pesquisa Ela não pode Ficar na gaveta E eu acho Que a pesquisa De vocês Tem um potencial Muito grande Para entrar Em sala De aula Lembrei A segunda Pergunta O poema Que vocês Analisaram Vocês só Analisaram Um poema Do Arnaldo Antunes Ou você Que só Trouxe um poema Aqui Para mostrar Para a gente Eu só Analisei O poema A pena É Um poema Ele dá Uma tese De doutorado Então é isso E o Arnaldo Antunes Ele é Sensacional Eu consigo Ver a pessoa Ali Na hora Que Está sendo Falado Esse poema Me lembrou Não por semelhança Mas por afinidade Me lembrou Um outro poema Da Elizabeth Bishop Que se chama The Fish O Peixe Não sei se vocês Conhecem Mas de repente Dá uma Vale a pena Dar uma olhada Que O que me surpreende É que A gente não sabe O que esperar Ao final Da leitura A gente começa Começa como expectativa E essa expectativa Ela vai sendo Digamos Estiraçada Ao longo Da leitura E esse poema Do Peixe Da Bishop É muito interessante Porque fala Ela vai descrevendo Com minúcia Um peixe A pele dele As escamas E tudo mais E ao final E ao final Do poema Já vou dar Spoiler Porque precisa Dar spoiler Ao final Do poema A gente percebe Que na verdade O Peixe Era um peixe De mentira Era um quadro Que ela estava Observando Na parede Do peixe Então Quando vocês Me mostraram O pêndulo Eu tive a mesma Sensação De leitura A gente fica Tentando buscar Esse pêndulo Ali E no final Das fotos A gente vê Que o pêndulo Na verdade São as próprias Palavras Que vão Se alongando E se retraindo Até mesmo Em termos De esvaziamento De significado Que eu acredito Que vocês Devem ter Trabalhado Isso também Pelas próprias Questões Das teorias Pós-modernas E depois Da ditadura Contemporânea Então Parabéns Mais uma vez Obrigada Obrigada Pelas considerações O próximo trabalho A ser apresentado É o projeto Pibit De língua portuguesa Relato de experiência Dos discentes Na educação básica De autoria De Rafaela Correia Lime Silva Atu Becherne Teixeira De Menezes Sara Pereira Do Monte Oliveira Júnia Juscelene Souza Silvestre Fernanda Borges Ferreira De Araújo Tatiana Aparecida Moreira Vocês podem Compartilhar A apresentação Está dando Para ver Sim Boa tarde A todos Eu sou Arthur E O meu Grupo O nosso trio Que preparou Essa apresentação É composto por mim Pela Rafaela E pela Sara E a nossa professora Supervisora É a professora Júnia Coordenadoras de área Professora Fernanda E professora Tatiana E nós fazemos parte Do núcleo de letras Português O título do nosso trabalho É o seguinte As contribuições Do PIBID Para o ensino De língua portuguesa Na educação básica Antes de começar De fato A apresentação Eu queria Deixar essa frase Do Paulo Freire Em que ele diz O seguinte Ninguém nasce Feito É experimentando-nos No mundo Que nós nos fazemos O Paulo Freire Escreve essa frase No livro Política e Educação Em que ele discute A necessidade Da importância Da educação Através De uma reflexão Político-pedagógica E ela também Evidencia Que a educação Ela deve acontecer Além da sala de aula A sala de aula Ali Como O processo De aprendizagem Ensino e aprendizagem Professor aluno Mas não só isso Então Essa frase Fica de inspiração Para essa apresentação Bom Esse trabalho Ele tem o objetivo De descrever As contribuições Do PIBID Para nós Para a nossa Vida acadêmica Em uma escola De educação básica Da Prefeitura De Vitória A turma E a escola Que nós acompanhamos É o sétimo ano B Da escola Padre Anchieta O início Do nosso acompanhamento Se iniciou Em outubro De 2020 E nós estamos Até agora Nessa turma Porque o programa Ainda não acabou Então Essa daqui É a fachada Da escola Onde nós estamos Atuando Essa escola É localizada Perto do IFES Campus Vitória No barrilha De Santa Maria E Nós vamos Partir da premissa De que Como diz O Moacir Gadotti O educador Não é o que Cria as contradições E os conflitos Ele apenas Os revela Isto é Tira os homens Da inconsciência Educar Passa a ser Essencialmente Conscientizar Então Nós vamos Referenciar Que a escola É importante O papel dela É importante E do professor É mais ainda Atuar como Mediador Do processo De ensino Aprendizagem Não como Foco Mas sim Como um facilitador E o aluno Como o foco Então O professor Vai despertar No aluno Não O professor No centro Ou Enfim Equipe pedagógica No centro Não Mas o aluno Como foco Do ensino E aí Nosso programa Pbid Nós recebemos A notícia No início De que ele Seria em um formato Totalmente remoto Devido A pandemia E essa frase Que está no slide Esse título Ele refletiu Bem Esse tempo Que a gente Viveu A escola Em tempo De pandemia Porque Os bastidores Não parou A gente Produziu muito Pode ter ficado Um pouco invisível Mas nós Produzimos Nós não paramos Professores Também não A pandemia Acabou Impossibilitando A nossa presença Física Lá dentro Mas A realização Das atividades Pedagógicas Elas foram Frequentes Remotamente E aí Com a orientação Da nossa professora Supervisora Professora Júnior Nós estruturamos Diversas atividades Que puderam Chegar Até os alunos Através de algumas Plataformas digitais Da própria Prefeitura de Vitória Mesmo O portal Aprendivix Em que as atividades Eram postadas E os alunos Tinham acesso Nós sabemos Nós sabemos Que há A dificuldade Com o Com o celular Com recursos Tecnológicos Por causa da carência Nós estamos aí Trabalhando em escolas Públicas E a gente sabe Que existe Essa dificuldade Mas nós fizemos De tudo Para que chegasse Até os alunos De forma impressa Também na escola Enfim E aí também Eu evidencio Esse título Desse slide Que até a gente No IFES Se acostumou Com isso APNPs Atividades Pedagógicas Não presenciais Como outros grupos Já falaram Nós também Trabalhamos Com o projeto Gêneros textuais Em sala de aula O objetivo Desse projeto Era facilitar O reconhecimento Do aluno Dos diversos Gêneros textuais Existentes Fazer com que Eles se interessassem Pelos gêneros Pelo estudo Do gênero E aí Cada turma Estudou Alguns gêneros Específicos E nós Que ficamos Somos Pibidianos Do sétimo ano Nós trabalhamos Com os gêneros Entrevista E crônica O gênero Entrevista Nós trabalhamos Ele mais De forma remota Porque Nós acabamos Desenvolvendo Algumas atividades Que eu já vou Falar Remotamente E agora Como nós tivemos A oportunidade De retornar Para a escola De forma presencial Trabalhar no Pibir Presencialmente Nós acabamos Trabalhando um pouquinho A crônica E aí A nossa professora Supervisora Sugeriu que nós Gravássemos um vídeo Porque até então Nós nunca Tínhamos ido Na escola Para aparecer Para eles Os alunos Não conheciam a gente Então Para que eles Pudessem ter Mais ou menos Uma ideia De como nós éramos Da nossa forma De explicar Nós gravamos Um vídeo Explicando O que era O gênero textual Entrevista As principais Características Como você faz Para reconhecer Que o texto É uma entrevista Os elementos Tudo isso Então nós gravamos Esse vídeo E nessa foto Vocês podem observar Os alunos Assistindo o vídeo Essa daí É uma sala De sétimo ano Nesse período A prefeitura De vitória Ainda estava Trabalhando Com rodízio Então não tem Tantos alunos Na sala Mas hoje Se a gente for Por exemplo Lá na escola Agora A sala já está lotada Porque acabou Essa coisa de rodízio Então Os alunos Estão assistindo O vídeo Sobre entrevista Nós gravamos Tudo direitinho Passamos para a Júnia E ela passou Para eles Então foi uma forma Interessante Dos estudantes Reconhecerem E após a elaboração Do vídeo Nós também Elaboramos Uma atividade Sobre entrevista E uma ficha Explicando o que era Porque às vezes Quando o aluno Assiste o vídeo Acaba não gravando Então para fixar Isso na mente Nós elaboramos Uma ficha Explicando o que era Resumindo Direitinho E encaminhamos Para a Júnia E era sempre assim Nós gravamos o vídeo E fazíamos Algumas atividades Algumas fichas Porque nós não Podíamos estarmos Lá de forma Presencial De forma física E agora Que nós temos Nós tivemos Estamos tendo A oportunidade Falta um minuto Tá? Ai meu Deus Atividades pedagógicas Presenciais Nós fizemos A leitura Da crônica O homem trocado E os alunos Acabaram fazendo Uma socialização E o estudo Dessa crônica Nós fizemos Rodas de leitura E isso Nós trabalhamos A capacidade De interpretação Escrita E oral Dos estudantes E essa atividades E essa atividade Foi desenvolvido A interpretação A interpretação Da crônica Importante Ressaltar Que todos Os conteúdos Desenvolvidos Pela gente Estão em consonância Com a BNCC Eu não vou Entrar muito Em detalhe Porque já Está acabando Tempo Contribuições Muito boa A contribuição Foi satisfatória Nós esperávamos mais Queríamos que fosse De forma física Mas não deu E a principal Contribuição Foi a integração Entre teoria E prática Gostaríamos de agradecer Rapidinho A escola Padre Anchieta A nossa professora Supervisora Professora Júnior A coordenação Diária Ao IFES Campus Vitória E a CAPES Pelo Apoio Financeiro E nossas referências Parabéns Arthur Pela apresentação Eu passo a palavra Agora para o professor Guilherme Oi Arthur Boa tarde Parabéns Pela apresentação De vocês Pelo trabalho Desenvolvido Creio que deve ter sido Um grande desafio Motivar esses alunos Nesse período Não presencial Eu queria só Apontar Duas coisas aqui A primeira Na verdade É perguntar Você Você mencionou Muito Que vocês fizeram Bastantes vídeos Para poder apresentar O conteúdo Aos alunos E se apresentarem Vocês chegaram A fazer alguma Atividade Que Que colocasse Os alunos Para poder Elaborar Algo em cima Desse conteúdo Que foi Apresentado No vídeo Estou perguntando Porque você Não mencionou Na apresentação Então a primeira Pergunta é essa Depois eu faço a outra Pode responder E se Se os alunos Produziram O gênero Olha A gente A gente Fez A gente Olha só Que eu me lembre A gente não Não fez nenhuma Atividade De produção Que eu me lembre Agora O pessoal do grupo Que está aqui Que faz trio Comigo Me corri se eu estiver Errado Mas eu não estou Me lembrando Então A princípio Não Então Então assim Eu estou mencionando Isso Porque Como vocês Estão trabalhando No vídeo Talvez a ideia Seja De fato Criar Digamos O hábito Ou criar Estratégias Para serem aplicadas Em sala de aula E aí Quando você Mencionou A questão do vídeo O vídeo Ele é muito interessante Inclusive É uma ferramenta Que foi Essencial Nessa Nesse período De atividades Não presenciais Mas eu Trago aqui Essa discussão Porque eu acredito Que A mera exibição De um vídeo Com conteúdo Talvez ela não Seja o suficiente Para o aluno Solidificar Aquela Aqueles conceitos Então Como vocês Não fizeram Já que não fizeram Talvez fosse interessante Vocês pensarem Em atividades Que Que Possam ser Feitas Atividades De pré-leitura Já que vocês Estão trabalhando Com Gêneros Pessoais Atividades Que contextualizem A entrevista Por exemplo O que Que seria Uma atividade Para contextualizar Uma entrevista Perguntar Se os alunos Já fizeram Entrevista Interagir com eles De repente Ali naquele momento Vocês poderiam Ter sugerido A professora Junto com o apoio Da escola Para fazer Uma videochamada Com os alunos Em sala de aula E vocês Do outro lado Da tela Para poder Fazer algumas perguntas Para engatilhar O pensamento deles A respeito de entrevista Em que situações São feitas Entrevistas Vocês já fizeram Entrevista Vocês sabem Como é uma entrevista E aí depois Apresentar o conteúdo Que é o conteúdo A ser ensinado Do gênero Do textual em si E por fim Ter uma atividade Para eles Solidificarem isso Que é uma Atividade de pós-leitura Digamos assim Então Talvez fosse interessante Vocês terem aplicado Alguma atividade Para eles De repente Eles poderiam fazer Mini-entrevistas Existe Um aplicativo Que se chama Flipgrid Não sei se vocês Conhecem Vou até colocar Aqui no chat Eu adoro Usar esse aplicativo Eu sou professor De inglês Então para mim Foi também E para mim Foi muito útil O Flipgrid Porque você Pode fazer Vídeos curtos E aí você Tem como colocar Mudar as permissões De privacidade Então Às vezes Só o professor Tem acesso aos vídeos Caso alguns Se fiquem vergonha De que todos Os colegas Vejam os vídeos Então O Flipgrid Ele permite O aluno Gravar um vídeo Então daria Por exemplo Para ele Praticar A questão Da entrevista Através Dessa gravação Do vídeo Do vídeo curto E na falta De o aluno Ter o aparelho Celular Ou ter um aparelho Celular Que comporte Esse aplicativo De repente Vejam Na escola Se não poderia Ser fornecido Um aparelho Emprestado Para a própria Professora Presencialmente Fazer essa atividade Com os alunos Então Enfim Em suma O que eu estou falando É Quando vocês Pensarem Nas atividades Tentarem pensar Sempre Na contextualização Na aplicação E na pós-produção Então Por exemplo O caso da crônica Acredito Que seja Até um pouco Mais fácil De a gente pensar Na elaboração Posterior De algum texto Porque A crônica Ela já tem Essa liberdade Digamos assim Criativa E o aluno Ele pode Relatar algo Do cotidiano Dele E já É um pouco Mais fácil A entrevista Já daria Um pouco Mais de trabalho Teria que pensar Em alguma estratégia Um pouco Diferente Para que Esses alunos Digamos Bem entre aspas Dominassem Esse gênero As características Desse gênero Além de reconhecer Mas também Saber produzir Então é isso Se você quiser Comentar algo Fique à vontade Eu só queria Reforçar Obrigado Pelas colocações Mas eu só queria Reforçar Que todas As nossas Atividades Elas são Feitas Juntamente Com a nossa Professora Supervisora Então assim O que ela solicita Para nós Nós fazemos E assim Não é tudo Entendeu? Por exemplo Ela está trabalhando Entrevista com ele Não somos nós Que fazemos tudo Sobre entrevista Ela também Direciona Porque a gente Também não sabe O planejamento Dela todo Mas assim Eu tenho certeza Que isso foi Trabalhar dentro De sala Não só para Reforçar mesmo Porque às vezes Pode parecer Que não Entendeu? E a gente teve A dificuldade Com a pandemia E tudo mais Então assim Parece Como eu falei Na apresentação Parece Que ficou Um pouco invisível Mas Realmente É complicado Mas a gente Entende Que Enfim Era isso mesmo Que eu queria Colocar Obrigado Obrigado você Um aluno Como um aluno Não conseguiu Fazer o acesso Possivelmente Com algum imprevisto Então nós estamos Caminhando agora Para o final Da nossa sessão De linguística Letras e artes E nesse momento Final Nós queremos Inicialmente Eu quero Parabenizar Todos os Apresentadores Que desenvolveram Os projetos De ensino E pesquisa Que apresentaram Na sala Parabéns Quero parabenizar Também Os orientadores Pela dedicação A esses alunos Para que a gente Chegasse nesse momento Tão rico De apresentação De trabalhos Tão importantes Nessa sessão Professor Guilherme Pode ficar A vontade Para fazer As suas considerações Finais Eu queria agradecer O convite De participar Das apresentações Como avaliador Queria parabenizar Todos vocês Mais uma vez Pela pesquisa A gente sabe Como é que é Prazeroso e doloroso Fazer pesquisa Principalmente no Brasil E principalmente No ramo Da educação E num contexto De pandemia De pandemia Que é uma camada A mais Nisso tudo Então Parabéns mesmo A todos vocês A gente sabe O quão difícil Foi sendo Eu mesmo Orientei No ano passado Tudo a distância E no início Foi um caos Pra até a gente Conseguir entender Tudo Se organizar E voltar Com a pesquisa Nos trilhos Levou um tempinho Então se vocês Chegaram até aqui Com resultados Pra poder mostrar Isso É É É de muito Êxito Que vocês Tenham chegado Até aqui Então Parabéns a todos E que vocês Continuem fazendo Mais pesquisas E tragam pra gente Elas Certamente Enriquecem Nossa instituição E o nosso país Que Precisa Precisa De pesquisa Ao contrário Do que Muita gente Diz Acho que As pesquisas Elas Nos ajudam De verdade No dia a dia Então Parabéns A todos vocês Eu quero aproveitar E além de Parabenizar Vocês Novamente Lembrar Que No bate-papo Tem o link Da lista De presença Por gentileza Todos registrem A presença Tá bom Então com isso Nós estamos Encerrando A sessão Linguística Letras E artes E desejo Muito sucesso Na caminhada De todos vocês Um abraço De todos vocês